Luana Piovani, aos 47 anos, criticou Carolina Dickmann, de 45, por sua defesa a Luisa Sonza, de 25. Após ataques à cantora por revelar uma traição, Luana alegou que Carolina agiu da mesma forma quando ela foi agredida por Dado Dolabella em 2008, destacando a falta de maturidade. O vídeo de Carolina questionava quanto tempo alguém deve enfrentar críticas ao passar por uma situação vulnerável, como uma traição. Ela se perguntava sobre a origem da crueldade de atacar alguém já sofrendo. Carolina expressou solidariedade à Luisa, ressaltando que a cantora sofreu uma violência pública ao revelar sua experiência, questionando por que as pessoas sentem a necessidade de atacar alguém nesse estado. A polêmica envolvendo as opiniões das duas atrizes gira em torno do apoio a Luisa Sonza diante de sua situação difícil.